Salve, salve pessoal, tudo tranquilo? Se liga que no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um churrasco grego. Então confere aí. E o segredo pra gente fazer um bom churrasco grego está no tempero. Então vamos começar aqui, temperando a nossa carne com páprica picante, páprica doce, ervas secas, alho picado, pimenta do reino e sal. E vamos misturar bem agora pra esse tempero pegar em todos os bifes aqui. Depois da gente temperar a carne, super simples, vamos fazer a montagem no espeto. E é bacana a gente utilizar um espeto de três, porque a gente vai conseguindo encaixar ela aqui no final e ela não vai correr pro fundo do espeto. Vamos colocar primeiro as peças menores, e a gente coloca as maiores e depois as menores de novo. E pra fazer a salsa crôndola é super simples. A única coisa que a gente tem que fazer é misturar os ingredientes. Então vamos começar com a nossa cebola roxa, pimentão verde, pimentão vermelho, tomate, cebolinha, salsinha, limão siciliano e azeite. Vamos finalizar com sal e pimenta do reino. E pra complementar aqui a nossa receita de churrasco grego, vamos colocar um pão de alho santa massa. Pão de alho pronto, salsa criola pronta, agora também o nosso churrasco grego também tá pronto. Bem simples, vamos casqueirando ele aqui, nas beiradinhas, a gente vem cortando todas essas pontinhas aqui, ó. E agora lembra daquele pão de alho que a gente preparou? Vamos fazer um sanduba com ele. A gente vai abrir ele, pegar o nosso churrasco grego, colocar aqui dentro dele, olha isso aqui. E colocar por cima a nossa salsa criola. Fala a verdade, seja o churrasco grego que não te deu água na boca. Então se você gostou da receita, curte o vídeo, se inscreve no canal, já aproveita e deixa o seu comentário aí também. E eu espero você na próxima sexta-feira com uma receita nova. E agora eu vou ficar na parte mais difícil aqui, que é experimentar, né? Pão de alho pronto, salsa criola pronto. Ponto. Pronto. Ponto. Ponto. Craquete.